Olá pessoal, vou mostrar aqui como fazer um overlay sobre a posição de duas cenas para ficar bonito. Então aqui por exemplo eu estou pegando essas duas cenas, na hora de escolher tem que escolher um tipo de cena em que haja um espaço para inserir a outra cena de modo esteticamente legal. Então por exemplo aqui eu tenho casal totalmente à direita e aí tenho essa cena aqui mais à esquerda. Só que ela aqui está escalonada, eu vou zerar aqui, vou gerar o posicionamento, vou colocar como estava originalmente, pronto. Então tem essas duas cenas aqui, então vou fazer um overlay e vou colocar essa cena aqui por cima. Um pouco de opacidade, então vou querer posicionar um pouco à esquerda e vou dar um zoom para ficar mais no rosto deles. Bom, então aqui eu vou criar uma máscara, criar uma máscara redonda, então eu tenho aqui a máscara já pegando o rosto deles, vou fazer um feather aqui, vou fazer um feather aqui, longo, vou aumentar aqui por um zoom, por um 140 mais ou menos. Só que aqui o que acontece, está passando muita luz aqui no rosto deles, então eu vou criar uma máscara aqui também no vídeo de baixo. Então eu vou criar uma máscara aqui de opacidade, dessa vez eu vou criar uma reta, vou inverter e aí vou colocar aqui. essa máscara vou diminuir aqui para 25, para poder visualizar melhor a máscara, opa, voltar aqui, fazer bastante feather aqui. aqui agora eu vou mexer, para a questão da opacidade, para não ficar tão, estava muito escuro, né? se eu fizer feather demais, a escurece, eu posso aqui aumentar, e não ir, enfim, ajustar aqui da melhor forma. ver que saiu aquela luz que estava no rosto dele, se eu pegar o vídeo de baixo aqui, e anular a máscara, aí não fica bonito, né? Porque esse vídeo que está aqui do rosto, fica com um pouco de transparência do feather. então como tem essas luz aqui, então eu tive que fazer essa máscara por baixo também, para poder ficar legal. então basicamente é isso, né? poderia também pegar aqui e aumentar, escalar o armamento dos noivos, chegar os noivos um pouquinho mais para lá ainda. e dar um zoom maior um pouco, baixar um pouquinho, pronto, deixa eu ver aqui a máscara aqui, mexer um pouco, pronto, é isso. aí a gente vem aqui, ó, se eu quisesse, na máscara aqui de trás, reduzir um pouco o feather, tá aqui de 5, vou melhorar, digamos assim, é, quero que apareça mais o véu, por exemplo, um pouquinho aqui na cabeça deles, e aí é questão de ajustar posicionamento, né? aqui mais para baixo um pouco, para aparecer um pouco daquele movimento do véu, como se estivesse caindo sobre a cabeça deles. é isso aí, agora eu vou também fazer uma explicação aqui de uma solução que eu quis fazer para a transição de vídeo. então nós temos aqui essa cena, que eu queria fazer com que passasse essa luminosidade um pouco para outra cena, né? então, eu procurei alguns Light Weeks, né? que são aquelas luzes que a gente faz com efeito, que fica semelhante a isso aqui, ó, esse aqui. poderia fazer isso aqui, né? que também ficaria legal, né? aqui eu não sei se esse efeito, deixa eu lembrar, não, até tem se tem ângulo para ajustar. deixa eu ver. ah, rotate, tem. pode fazer sentido ao contrário. pode regular aqui um pouco a opacidade. chama avaliação de cor, börjar aqui duas, padding 2, Ok, aqui azul, branco, entrar na outra. tá vendo? , filha a extensão também. Agora o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei, como essa cena aqui tá com o estabilizador, então ele tá pendipede pra renderizar, então vim criei um colormate que a gente criei aqui né, colormate, ok, branco né, eu fiz ele aqui, passei ele pra cá, pra criar aqui um efeito de transição, então o que que eu vou fazer aqui, ativar em efeitos com todo, vou criar uma máscara, vamos ver que eu vou, que eu vou querer acompanhar mais ou menos essa coisa desse sol aqui, é, reduzir pra 10% pra fazer de Feather aqui, tá 20, 25, deixa eu puxar mais abaixo aqui, eu vou fazer uma altura bem, bastante Feather ali, aí que que eu faço aqui, eu vou marcar um keyframe aqui, na máscara, então eu marco aqui, e vou marcar ela entrando né, mais na cena, essa que eu tinha até aqui, e trazer ela mais pra fora, isso, isso, bom, aí eu vou movimentar ela né, e movimento mais, e vou deixar assim, só que eu vou acertar aqui, com o, com o Fade né, e aí a gente vai ver, tá vendo essa luminosidade do sol aqui de cima, entrando, invadindo um pouco a cena posterior, e talvez se eu colocasse um Dissolve, um Cross Dissolve aqui embaixo, até fica interessante, vamos ver aqui, apesar que ele vai pedir pra renderizar a estabilização, vamos só pra, ó, ficar legal, é legal também, invadir só um pouco assim, aí tá isso, um efeito criado manualmente, é isso aí, e aí